oi mãe bom dia minha filha e como você está hoje sua prima já acordou sim ela já acordou então hoje é seu aniversário não é sim é sim mas você não tem festa minha filha quanto tanto fazer mesmo você está fazendo 11 anos minha filha 12 anos 12 anos é 200 e o que fazer aniversário quando a pessoa já passou minha filha quando vocês vão você tem mãe melhor não dizer não fala logo ai tá eu tenho 39 anos credo como reparei no sul antes nossa tá cadê eu vou chamar minha prima peraí a minha prima tem 10 ai meu deus o que que foi que que eu fui fazer as pessoas só a partir dos 11 anos podiam vir e as de menos de 11 não podiam bom podia né brincavam tal mas tinha uma parte que eu estava pré-adolescente assim minha filha tá pré-adolescente agora ai meu deus eu tô começando a ficar nervosa eu acho que eu posso abrir uma sessão pra ela é eu vou abrir uma sessão pra ela eu vou abrir uma sessão pra ela prima vem oi prima o que que você tá fazendo aqui nossa né yasmin você tá esquecendo de tudo olha aqui elisa não vai perder tempo aqui não tá ai tá a minha mãe o que que foi oi